Aí vem Sannick Weathers da Holanda. Entrada de rondada Flick Flack emendando o salto Wolf com pirueta. Uma boa sequência de dificuldade. Uh, duplos de uma elevada e cravado. Reversão pra frente sem as mãos, seguida de Flick Flack com pirueta. Muito boas sequências. De dificuldade que ela está apresentando. Estrela sem as mãos, seguido de estrela sem as mãos. Uma combinação onde aumenta a dificuldade da série. Outro duplo giro, que facilidade tem essa atleta pra girar na trave. Aí reversão pra frente sem as mãos, ao equilíbrio no arabesque. Estou gostando muito dessa prova. Salto de dança ligado com o Flick Flack. Pirueta ao apoio cavalgado. Ali não percebi bem se ela colocou as mãos na posição correta. Aí o salto de dança. A sequência, que é obrigatório realizar na trave. Vamos ver se a saída tem a dificuldade exigida. Sai com uma dupla pirueta cravada. Poderia ter uma dificuldade maior na saída, mas na prova tranquila. Muito firme. Bastante dificuldade. Muito interessante a prova. E o público alemão, que é um público que entende muito de ginástica, acompanha a ginástica. É um esporte bem massificado. Veja como tem magnésio ali no pé dela, né? Pra ajudar na aderência à trave. Aplaudi bastante aí a apresentação da Sunny Weathers da Holanda. Adorei essa imagem do pé ali rodando duas vezes na trave certinho. Agora sim ali. Aí a Adriana Alves, a ginasta da Holanda.